Ah, Sr. Thompson, e se sua mulher descobrir sobre nós? Ah, são tempos modernos, todo mundo faz isso... Ué, aonde foi meu motorista cristão? O meu marido fiel desapareceu! O bebê que eu acabei de batizar sumiu! Sr. Thompson, o que está acontecendo? É o apocalipse, Shauna, é o apocalipse! Os virtuosos foram para o céu e nós que restamos fomos deixados embaixo! Deixados embaixo? Já ouvi isso em algum lugar? É o título do filme! Está em toda parte! Fomos tolos! E porque rejeitamos a Deus e aceitamos Satan tacitamente, devemos sofrer todo o apocalipse! Eu achei que todas as religiões levassem a Deus! Eu estava errado! Por que depositei minha fé na ciência e na tecnologia? Ou por que eu resolvi ser gay? Esse filme vai me assombrar para o resto da vida! Igual ao rali muito louco! Mas, e se o apocalipse estiver chegando e eu não tiver uma vida boa? Posso ser deixado aqui embaixo? Querido, não se preocupe, Deus não mandaria o apocalipse sem avisar antes! Daria sinais com... Dez, onze, doze, treze! Doze apóstolos! Mas Jesus também estava na última ceia! Isso muda tudo! Multiplicado por sete... Não esqueça do meia, meia, meia... Acordem! O apocalipse é em meia hora! Não temos tempo a perder! Marja, asse um frango! Não faça sanduíches! E umas batatas fritas também! Sabor natural! Não de churrasco! Temos aula amanhã! É! Aula! Esqueçam a escola! Precisamos ir pela mesa! Não vamos a lugar nenhum! Só para a cama! Mas a minha previsão diz que... Você não pode prever seis horas às cinco e meia! Agora, boa noite! Família idiota! Nem venha o meu apocalipse! Eu fui a peça da escola da Lisa que teve graves problemas de sincronização! Três, dois, um... Ah, errei de... 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 E aí galera, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para fortalecer o canal para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem vídeo novo e tá um melhor do que o outro, e se você tem dica de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou pesquisar e fazer um super vídeo, então galera, fiquem com Deus e até a próxima, fui!